A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há! SP, o combustível que te leva do comum ao especial! E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija! Moção! Aí dentro! Lá 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 lá! Moção está no ar! A puleagem vai começar! Lá 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 lá! Com alegria no coração! Eu tô ligado na hora do Moção! Eu quero é o estrago lerá! O que é o estrago? Bota pra descer que a medida é toda e entra! Eita pra cair o cabelo! O Pipe, você é o meu bico de urei, começou a fulejar! Você é puleio, você é pra cima! Vai espalhando, vai pra ficar se abrindo! Alô, minha príncipa, sua quatonda, sua fenômena, vem-se embora pra cá, fique no pezinho do rádio, tá ouvindo pelo aplicativo, tá ouvindo na afiliada da sua cidade. Começou, o programa de hoje é pra você que jogou a cunha no lixo e o Danone na pia, aí, doido não, além. E hoje tem mais uma estreia na maior rede de humor do rádio brasileiro, sejam todos bem-vindos em Laguna Santa Catarina! É a Mix, é a Mix, é de 3.1, é aqui em Laguna, Laguna, é a minha Santa Catarina, pense numa terra abençoada! Abraçando potência, Frederico Zumblick, potência máxima, bora Frederico, também meu coordenador Paulo Cereja, o homem que nunca morreu nem tem inveja de quem morre. E aquele que toma conta do cofre, Celso Fernandes, o homem mais forte que o leite materno que engordou, Jô Soares, é a Mix Laguna Santa Catarina! Começando bem o dia, dando aquele bom dia de alegria, que agora é todo dia do bom dia, sei quem é, o buzão, a hora do buzão aqui na Mix, em Laguna Santa Catarina! Que é pro seu dia, fica mais alegre que formiga em açucareiro! Zap, zap do buzão! Buzão potência, aqui quem tá falando é Genivaldo Vaquejada, do Parque Regina São Paulo, sou seu fã, buzão! Eu adoro a galera toda do programa, e aí, moção, manda meu áudio aí, manda um alô pra mim, Genivaldo Vaquejada, do Parque Regina São Paulo! Bora, Genivaldo! Chama! Chama na grande bota pra descer o papai! Isso, Genivaldo! O homem que anda mais forte que sinal de celular em presídio, tem sinal! Alô, moção, aqui quem tá falando é Elisandro, de Breu Branco, Pará! Manda um alô aí pra mim, sou muito sua fã! E quem é que Elisandro, um abraço grande a todo mundo, eu odeio o alô, porque Breu é escuro e branco, Breu Branco! No meu Pará, ela que tá mais atrasada que relógio sem pilha! Choro, sua vândala! Moção, aqui é Fernando, sou de Valência, estado do Rio de Janeiro, manda um abraço pra toda a galera aí, da minha cidade aí! Tô ligadinho em você, 24 horas, valeu, meu caro! Bora, minha potência! Chama no RJ, chama! Ele que é administrador do grupo, rindo por dentro! Moção, meu nome é Andrei, aqui de Marcelo, Alagoas, valeu, potência! Um abraço, minha potência! Você é o homem que trabalha mais que maquiador de noiva! Moção, meu nome é Andrei, aqui também informação, você com conteúdo de relevância! Ixi, relevância? Pode mudar a sua vida! Quer ver? Quer ver? Olha, a primeira de hoje! Rato, confessa, tenho dificuldade de acordar mesmo com o despertador! Ah, mas... Tô vendinha! Mas aí, eu coloquei uma música ruim, aquela aí ruim, bem ruim, no despertador do celular, e agora eu acordo meia hora antes do programado, só pra não ouvir essa desgraça! Luísa Sonza, fala que muita gente vem ao mundo só para causar decepção! É demais! Eu, às vezes, eu olho pra essas pessoas e fico pensando, rapaz, um simples preservativo, quem é evitado essa derrota? Por isso, chama do Blautex! A rocha do Blautex! Moção Responde! Põe sua pergunta, mande por áudio! Pode mandar 24 horas por dia que eu respondo! Na hora, aperte o microfonezinho e mande aqui no 85... 9984-6969! Vamos ver as perguntas que estão mandando! Quando a gente vai passar o cartão, fica aquele negócio processando, a gente não sabe se vai passar, se não vai passar, se vai passar, aí a mulher do caixa é gata demais, se tá dando em cima dela e sabe se recusar, a sua chance também foi recusada! Tem isso também! Mas essa hora que a máquina fica, se você passa, que ela fica processando, processando, aí nessa hora, até o ateu, ele reza! E é que a coisa, eu tô tão quebrado, que no lugar de ficar processando, a maquininha escreve o nome processado! Moção, o meu irmão é corno, Moção? Fala embaixo, meu! O corno é sempre o outro, mas sabe, mas depois de um grito desse, ele já soube! Nunca confie em quem diz que gosta de você! Ame só o inimigo, pois ele é o único que pensa em você 24 horas por dia! É verdade! Não confie não! A Maria vai confiar em quem? Ora, nos postos SP! É segurança pra você que roda, rode com tranquilidade, Abasteça nos postos SP! A melhor gasolina do Brasil tá lá! Pode acreditar! Rede de postos SP! Abasteça seu veículo, sua moto, vai lá! Veja a diferença! Não importa o caminho, o SP te leva! Sei lá, o motor funciona direitinho! Não tem gasolina adulterada! Abasteça lá! Postos SP! Confiança! Em todo lugar! Aaaaaaah! Os jogadores pegam lá mesmo, seus pais da burra, se tá poupa, se queima só mexe lindo, se fica fumaçando, fumando numa pinga... Olha! 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 Alô! Opa! Dona Assunção! Tudo bom? Tudo bom! Ei! Dona Assunção! Tu nem tá sabendo, né? Hum! O quê? Dona Assunção, eu tenho um negócio pra dizer a senhora muito sério, mas eu acho que eu não vou dizer agora, não, porque eu não tô nem passando bem pra deixar notícia, entendeu? Joga! Oi? Não, não, você fala, se é algum documento, alguma coisa, fala que eu estou com pressa. Não, não é sobre documento, não, é sobre a notícia de um familiar seu. Ó, mas fale quem é, pelo amor de Deus, que eu não tô sabendo quem é que tá falando. A senhora já sabia, Dona Assunção, do falecimento dele? De quem? De Elvis. De Elvis. Quem é Elvis? Eu não conheço. Elvis! Aquele cantor americano que morreu em 77. Ah, não, eu não tenho que saber com a história de cantor não, mas eu vou desligar, tá? A senhora vai chorar. Hahahaha. Hahahaha. Elvi, César, velho. Elvi, César! Chegou, o pobre do Elvi morreu, quando ele chorou. Espera pensar que ela é da família dela. Eu sei que se não Elvi, pra ela mesmo. É não. Eu tenho uma filha, que caminhou na praia. Alô. Opa. Oi. Eu gostaria de falar com o Dona Asunção. Saiu agora. É para dizer que um rapaz faleceu. Entendeu? E ele mora onde? Ele mora onde tu vai morar daqui a pouquinho. Está na cidade dos pés juntos. Ah, é seu pai ou sua mãe, né? Ou foi seu pai que morreu? Tu vai chorar? Eu vou agravando. Cadê o teu amor por Elvis Presley? Está dentro do **** teu, da tua **** tua, saco. Amigo, você não tem o que fazer não. Ei, tu vai para o enterro de Elvis? Por que que você não dá o ****, seu fela da ****? Tu pode dar o teu buraco para a gente enterrar Elvis? Vai pedir a ****, glimparil, viu? É besta, amor. Dá o teu buraco para botar a boca. Eu tô ligado no programa do Mussão. O fenômeno está no hora. Procon do Mussão. E agora é hora de reclamação. Mande a sua. Aqui o ouvinte. O exército da fuleiragem tem vez. Mande o seu por áudio. Qual é a reclamação? 85 DDD? 9984-6969. 9984-6969. Vamos resolver aí, bronca. Vai, chama. Eu casei. Só que além de vir minha esposa, veio um cunhado chato junto. E como é que eu faço agora com esse cunhado chato? Eu fico com ele? Como é que eu vou fazer agora para devolver ele? E sem devolver a minha esposa. Potência, largue da sua esposa e fique com esse cunhado. Ele perguntou. Eu fico com ele? Fique. Assim, tu passa a ser cunhado da tua mulher. Aí ela vai aprender o que é ruim ter cunhado chato. Não pense. Fala nisso. Tu quer bem a cunhado? Mussão, tenho uma reclamação a fazer. O meu marido só quer viver jogando bola. O que é que eu faço, Mussão? Sua príncipe, faça como os empresários de futebol. Veja se ele tá jogando direitinho e vendo essa derrota pro exterior. Entendeu? Agora aproveite e suba um jogador novinho da base e bote no lugar dele. Que craque a gente faz em casa. Mas como teu marido vive jogando fora de casa, acione o VAR e bote outro atacante pra jogar. Puxa, mano. Um gado pra ele não fazer um gol, né? Mussão Notícias. Mais segunda edição do Mussão Notícias. Informação é tudo o que haverá, Catranho. Ah, é verdade. É tudo o que haverá e é tudo mesmo. Ah, mais uma, Catranho. Precavido, Leonardo DiCaprio garante que já preparou tudo na vida. Até mesmo o próprio velório. Ah, tá certo. Olha, o meu velório eu já planejei tudo também. Deixei até escrito. Autorizo que alguém pegue a coroa de flor e jogue pra trás. Só pra ver quem será o próximo. Aí, legal. Bom tema de hoje, Catranho. Afundado em problemas, Charlie Sheen recorre aos serviços de uma agência de inteligência motivacional. Ave Maria, quem ganha desse Charlie Sheen? Inteligência motivacional é a capacidade de mandar alguém se lascar e ainda deixar o infeliz empolgado com a viagem. o outro. O outro, que é o Corte Florentes. O que é o Corte Florentes? Tchau, uau, 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 almoção! Minha vida tá tão repetitiva Que eu tô começando a desconfiar Que eu sou um gif Em inglês é bife, mas não é, o senhor é chegado na resenha Ora, quem é que não dá valor a resenha, todo dia você tem que viver com resenha A resenha é reunir todo mundo, é bater aquela resenha, é animar o seu dia Por isso na hora da resenha, você que tá entrando aí no Facebook, agora a resenha também lá Resenha na internet, entre lá, entre agora, é pra entrar mesmo, entra aí no Facebook Da Pitu, você vê a resenha, facebook.com.br Pitu e faixa pra que você também Da nação pituzera Será, hein? Eu vou ligar a caixa, mãe de santa, ela vive fazendo de branco, entendeu? Mamãe, será bom teu filho ligar, mulher? É, é bom, mãe Eu vou dizer que ela vive com ostentação Viva ostentando assim, com rapadura pra dizer que tem Mostrando a nitadura pra dizer que tem de ouro É, é pior besteira Oi É Cássia que tá falando? É Tudo bom, Cássia? Tudo Cássia, a gente recebeu aqui uma reclamação De que você tava humilhando os vizinhos com ostentação, é verdade? Não, não faço isso não Não faz, né? Não O pessoal reclamou que você andava comendo um plato de feijão com farinha por cima Estava andando na calçada assim mostrando pra dizer Eu como porque eu posso Não, alguém disse isso da minha rua? Oi, por isso que eu tô ligando pra você Qual a mim? Você ligou? Quem é da minha rua? O nome da pessoa que disse? Eu não lembro não, só sei que ela lhe chamou de mãe de santo Ah, pois então, ai, você agora tá inventando, né? Você não tem o que fazer, não? Ei, mas tu se vestida de branco, fica igualzinha a mãe de santo, viu? Ai, já tô c******, viado sem vergonha Ei, mãe de santo, tu também vende acarajá? Deixa respeito Ai, procurar emprego, menino Procurar Dilma pra te dar um emprego Eu não vou ligar de novo não, né? Oi Oi, pomicar, você tá aí, tá? Eu conheci ela E isso, ela é nem mãe de santo, faz macumba É muita um filho de c******, porra Tu também anda todo de branco igual um pai de santo Ai, toma neste cabulho da tela da c****** Tu já recebeu um caboclo nas tuas costas? Sai pra porra, filha da f***! Chama a mãe de santo! Você deu um caboclo nas costas! A HORA DO MOÇÃO O PENOME DO ESTADO HORA! ZAP ZAP DO MOÇÃO Zap Zap do Moção Chama! 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 Lembrando, se você estiver escutando nós, você pode filmar o rádio, filmando aí o carro onde você tá passando, tem muita gente no trânsito dessa hora, pode filmar aí o fone de ouvido você escutando em casa, no trabalho, e me marca aí no arroba moção ao vivo no Instagram, aí eu vou lhe repostar pra mais de um milhão de seguidores! Olha, menino, que chique! Todo dia eu tô botando bem uns 10, arroba moção ao vivo, você me marca aí, eu lhe reposto lá, vai, a cunha dá, lhe chama! Alô moção, aqui é o Elinho, Caicará do Pantanal, manda um alô aqui pro povo, tá na beira do curicho, tomando pereré, escutando seu programa, ouvindo as pegadinhas e rachando e dá risada! Valeu, minha potência! Obrigado pela audiência, o Brasil é abençoado! Esse homem aí tão dizendo que ele é mais feio que Marquito, tomando chá verde! Olha aí, galera! Bom dia, moção, manda um alô aí pra mim! Rejane, Tarantim Bahia! Beijo, seu lindo! Cheira, sua príncipe! Rejane, a mulher que é mais discreta que sirene de ambulância! Aula carregado, moção! Moção, quem tá falando aqui é José do Pernambuco, cidade de Caruaru, sou motorista de aplicativo e manda um alô aí pra os corujas! Esses cabas são uma vela, viu? Bora, coruja! A noite é acordado! Vem na vida do povo! O homem mais problemático que motor de mareia! Rapaz, cada dia que passa vocês tão ficando melhor, meu! É isso aí, meu povo! Parabéns pelo trabalho de vocês! Cada dia vocês trazendo mais alegria e felicidade, que vocês tenham muito sucesso! Não só aqui em São Paulo, não só em toda a capital do sertão, mas nos estados, em Pine State, Estados Unidos, em todo canto! Abraço! Abraço, minha potência! Amém! Obrigado pela audiência! Sua minha potência psicológica em The Fire of People é o homem mais enrugado que a virilha de Aquaman! O Brasil é só moção! Vou ligar agora de confonça! Eu tava me lembrando quando eu era criança, rapaz! Trauma de infância era engolir chiclete e pensar que o bicho ia grudar nas tripas, não era não? É! Hoje em dia, perro que eu mais... Que trauma também tomar café quente e sair de um sereno, né? É verdade! É, mas a gente sabe que não tem isso! Por isso que todo dia eu tomo meu cafézinho maratá! Falar em café, pegar uma água na boca é bom demais! Cafézinho maratá! Você acorda, fica com disposição, tem hora do cafézinho na empresa, na firma, tá batendo a resenha com as amigas, toma aquele cafézinho! Café Saúde Maratá tem a melhor linha pra você! O jeito que você gostar do seu café, ele embalada a vácuo, ele em pó! Você que gosta de grão selecionado, procure maratá! Tem ele descafeinado, tem ele superior, tem ele tradicional, é café maratá! O melhor café que é! É o seguinte, eu vou lhe capar o 10, viu? Conhecido como Tangerina! Será, hein? Conhecido como Tangerina! Aí eu acho o seguinte, eu vou dizer que ele vai ser capa de uma revista! É pra andar noco! É uma revista de agricultura! Ele montar a mandoca! einmal com uma revista de agricultura! Alô! Opa! O que está falando? Gostaria de falar com o señor Dezo! É Il mesmo! Opa! Seu Deus, a gente é retratista da revista que o senhor vai ser capa. A gente tem que combinar quando é que pode passar aí. E eu? Sim. Pra que essa capa de revista? O senhor não está sabendo não que vai ser capa de revista. Como foi que me escolheram essa? Foi um sorteio aleatório em todo o território nacional, mais a Goiânia Francesa. E daí dos nomes que foram escolhidos com a letra O, o senhor ganhou. Porque o senhor tem dois olhos, no começo e no final. Ó, dez, ó. Rapaz, é o seguinte. Eu não vou lhe dizer, porque eu quero saber qual é o resultado dessa revista e do que. Porque eu não vou. Porque eu não tenho intimidade com nada dessas coisas, né? Mas capa da revista, senhor Dejo, é sobre o senhor. Vai ser sobre a tangerina. Ah, me vai passar o que fazer. Tangerina? A tangerina pegou o ar. Olha, a tangerina pegou o ar, mãe. É o Désio, né? É o Désio. Tangerina? Olha. Tangerina. Oh, só o Désio, por favor. Quem quer falar com ele? Na verdade, eu queria falar com o Tangerina. Ele está aí. Dá de arrespeito, cabra sem vergonha. Ô, minha senhora, isso é jeito de tratar um crente, é. Seu desgraçado, você é querente porra nenhuma. Como é que você liga pra minha casa e faz isso, seu desgraçado? Tá arrependida, viu? Deixa respeito. Deixa respeito que é melhor, viu? Ah, tá abaixo da égua. Seu mito e seu covarde. Fica com palavrão. Você sabe o que é o Abina, viu? Vou lhe processar, seu desgraçado. O Abina, o Abina, o que é o Désio, né? Ô, pegada de amostra. Ai, é nu. Vista uma poupa. Ei, continua o fulerejo lá no sede. Vai lá, por aqui é um carro. É um dois. É um outro. Ah, bom, que legal. E tem, tem. Vai a cabeça, né? Cuspa, cuspa. Vai, 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 vai. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto